Lucas, Luque e Thierry no rolê diferenciado Desse seu sorriso eu vou mandar fazer um quadro Desse seu perfume eu vou mandar fazer essência Quero todo dia seu perfume no meu quarto Já tô prevenindo meus momentos de carência Olha como é lindo o amor, o nosso movimento Merece ou não merece registrar esse momento Amor me deixa filmar, me deixa filmar Que é pra matar a saudade quando a gente terminar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Que é pra matar a saudade se a gente terminar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar Lucas, Luque e Thierry no rolê Te errite o Lucas, Luque ou... Aquele gesto Vai Thierry Olha como é lindo o amor, o nosso movimento Merece ou não merece registrar esse momento Amor me deixa filmar, meu amor, o nosso movimento Que é pra matar a saudade quando a gente terminar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Que é pra matar a saudade se a gente terminar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Que é pra matar a saudade quando a gente terminar Amor me deixa filmar, me deixa filmar Juro pela mamãe que eu não vou espalhar Amor me deixa filmar CRJ, Lucas, Luque ou... Quem fugiu faz barulho em Goiânia? Esquece